Música Voltamos com o Papo de Juventude no programa de hoje a nossa conversa sobre epilepsia. A doença que tem as primeiras manifestações, geralmente na infância ou adolescência, é cercada de dúvidas e também de preconceitos da sociedade. Para ajudar nesses esclarecimentos, tanto para a população em geral, quanto para quem vive com epilepsia, é que estamos conversando sobre ela no Papo de Juventude de hoje. Hoje participa dessa conversa a médica-neurologista doutora Isabela Dandreia Meira, diretora do programa de epilepsia do Instituto Estadual do Cérebro Paulo Niemeyer e presidente da sede do Rio de Janeiro da Academia Brasileira de Neurologia, Regina Silvia Alves de Lima, terapeuta familiar e diretora voluntária da Associação Brasileira de Epilepsia e também está aqui com a gente a estudante de medicina Catiele Rodrigues, diagnosticada com epilepsia aos 11 anos de idade. Bom, no bloco anterior a gente conseguiu dar um panoramazinho aí do que é epilepsia. Regina falou da importância de falar sobre a doença, né, para trabalhar na sociedade esse estigma aí que está enraizado de forma de preconceito. Agora eu queria falar com a doutora Isabela. Doutora Isabela, vamos falar da parte prática, né, porque é importante a gente falar do que é epilepsia, mas é importante as pessoas saberem como se comportar diante de uma crise, por exemplo, né. Vamos supor que você esteja na rua, você tem um familiar que desenvolveu aí uma crise, uma crise convulsiva que é mais associada, né, que precisa aí de um cuidado um pouco maior. O que deve ser feito nesse momento que você está com uma pessoa tendo uma crise convulsiva na sua frente? A primeira coisa é não entrar em pânico, né, porque a maioria das vezes as pessoas se assustam e aí querem ajudar, mas não sabem como. Então, é importante não se assustar, começar a cronometrar o tempo que aquela crise está demorando, porque a princípio, se ela é uma crise, geralmente demora de um a dois minutos, ela é auto-limitada e você não precisa levar, se a pessoa já tem crise recorrente, né, já tem um diagnóstico de epilepsia, levar para emergência. Só precisa levar para emergência quando é uma crise muito prolongada, por isso a importância de cronometrar. colocar a pessoa numa posição confortável, virar ela de lado, né, você tem dificuldade de engolir durante a crise, então isso acumula muita saliva, essa saliva que as pessoas antigamente chamavam de barba, que achavam que contaminava, que não é nada mais é do que saliva, né, vira de lado, deixa a saliva escorrer, protege a cabeça para a pessoa não ficar batendo, então se puder botar um travesseiro, alguma coisa confortável para proteger a cabeça, soltar gravata, se for uma pessoa que tiver alguma coisa no pescoço, tirar os óculos, se tiver óculos, para evitar que a pessoa se machuque e espere acabar, não botar nada dentro da boca, não pôr o dedo, não puxar a língua, nada disso, é só esperar que a crise acabar e deixar a pessoa mais confortável possível. Portanto, a gente entender que a crise, ela acontece, ela acaba, mas a pessoa pode ficar, muitas vezes, com uma confusão pós-crise, sonolência pró-crise, isso é esperado, isso é só deixar ela descansar, né, e que as coisas, a princípio, não precisa, assim, levar para o hospital, nem nada disso. É, a senhora resultou um ponto importante que é a questão de segurar a língua, né, é que é muito tradicionalmente conhecido aí para quem está tendo uma crise, e isso não, não existe, não é necessário ter esse procedimento. Não, na verdade, é o contrário, né, Sérgio, a pessoa tem contrações involuntárias e bastante intensas, se você põe alguma coisa na boca da pessoa, se põe um dedo, você pode até fazer a fratura nesse dedo, se você botar um lápis ou alguma coisa, esse lápis quebra, a pessoa engole, então é até perigoso, né, então o ideal é que não se coloque nada dentro da boca. E ter esse cuidado de proteger a pessoa, né, que como a Catiele, a Catiele falou que passou por isso, né, Catiele, você acabou batendo a cabeça, então é importante ter esse cuidado, esse amparo para a pessoa não se machucar. Com certeza, minha família sempre teve uma atenção maior comigo, né, então eu tenho a aura, né, que é aquele momento que você percebe que você vai ter a crise convulsiva, então eu sempre percebi, eu sempre falei, e hoje eu brinco, né, eu falo assim, gente, eu vou ter uma crise, eu já sento no chão, é importante, como o meu neuro, ele sempre indica, se sentiu alguma coisa, senta, deita, vai para um lugar seguro, vai perto de pessoas, não fique sozinha, não deixe nada que possa lhe causar um problema maior, isso é muito, muito importante frisar, assim, como a doutora falou, não pode colocar nada na boca, infelizmente já colocaram na minha, e eu acabei, né, machucando a pessoa, porque é involuntário, é muito importante falar sobre isso, porque existe essa ideia de que deve colocar alguma coisa na boca, senão a pessoa vai engolir a língua, e isso não tem, é importante frisar. Doutora Isabela, qual o tempo de desacordado, assim, fora de ar, né, é aceitável durante uma crise? Tem um tempo aí que, se a pessoa passou daquele tempo, tem que aí realmente correr para uma emergência, tem que ficar mais atento, qual é esse tempo aí, médio? Então, são cinco minutos, se a crise durar cinco minutos, já tem que ir para emergência. Agora, a sonolência, o cansaço pós-crise, esse pode demorar meia hora, quarenta minutos, e não precisa ir para emergência, não. Agora, a crise, sim, se demorar mais do que cinco minutos, precisa procurar atendimento emergencial. Agora, a Catiely falou numa questão interessante, que é a pessoa que já está diagnosticada com epilepsia, tem um item chamado aura, né, que você já consegue ter essa identificação de que vai ter a crise. Isso acontece mesmo? As pessoas já sabem, já têm? Quais são esses sintomas, Catiely, que você sente, que você já consegue avisar aí que você vai ter uma crise? Normalmente, a sensação é realmente como se fosse uma crise de ausência. Muitas vezes, quando é mais forte, eu mexo as mãos, assim, de forma involuntária, eu sinto, e é como se fossem umas duas, três crises de ausência seguidas. E aí, eu já tenho aquela sensação de que eu vou passar mal. É até assim, é uma coisa, assim, muito pessoal. A gente sempre fala que é importante conhecer, é importante saber ali, tentar identificar, porque manifesta em cada pessoa de uma forma diferente, semelhante, mas de forma diferente ali. Então, a partir do momento que eu percebia que antes da minha crise convulsiva, né, eu tinha esses lapsos, assim, aquela sensação de que eu desapareci e voltei ao mesmo tempo. De forma repetida, pra mim, eu entendia realmente que era aura, eu já sabia que eu ia passar mal, e sempre foi assim. Todas as vezes eu consegui identificar. Agora, Ketieli, a gente já falou aqui que a maior, geralmente, né, a primeira crise, e acontece na época da infância, adolescência, que como a Regina falou, é um período aí de muitas transformações, de muitas descobertas. E quem é diagnosticado com epilepsia possui aí algumas restrições. Por exemplo, não pode beber, né, não pode, talvez, ir pra lugar longe no sentido de ficar desamparado, né, tem algumas restrições aí que pode se fazer parte aí da adolescência de uma forma natural. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre essas restrições e como que você lida com elas. Olha, é realmente, assim, uma coisa que a gente fala muito, né, na adolescência, na juventude, na fase adulta, porque realmente, por exemplo, a bebida que você comentou, né, não pode fazer uso de bebida alcoólica. E é uma coisa, assim, que, pra mim, eu sempre lidei assim, eu não posso, meu tratamento é mais importante, ele é mais importante que qualquer coisa. Não quer dizer que eu não tenha experimentado, mas eu falo, eu nunca fiquei bêbada e nunca posso ficar. E tá tudo bem. Eu não preciso estar assim pra estar com os meus amigos, pra estar com eles sorrindo, pra estar feliz. E isso é uma coisa que eu entendi. Desde muito pequena, a minha família sempre conversou sobre isso. Eu acho que me preparou, né, porque ele, na sua fase de 18, 20 anos, é o momento que você quer sair, que você quer aproveitar. Então, isso eu sempre entendi, que eu poderia sair, aproveitar contando que as pessoas que estivessem ao meu redor soubessem, de fato, que eu tenho epilepsia, que existe um cuidado maior, como agir comigo. Então, eu sempre falo pros meus amigos, se eu passar mal, é pra fazer isso e isso. E, ao mesmo tempo, né, tendo ali aquele amparo e sabendo suas limitações. Não é de ver de forma negativa, né? Todo mundo, quando eu falo assim, ah, você aceita a tal bebida? Eu falo, não, obrigado, eu não bebo. Nossa, mas você não bebe. Eu falo, não, não posso. Nossa, deve ser tão ruim, né? Eu já não vejo assim. Eu vejo que meu tratamento, ele é, assim, a minha prioridade. Então, se não pode beber por isso ou não pode ter outras atitudes, tá tudo bem. O importante é ver de forma positiva e priorizar o seu bem-estar, né? Com certeza. Você não deixa de se divertir, né, de fazer suas coisas por causa disso. Regina, a gente sabe aí também que, apesar de não ter uma causa fixa, né, pra desencadear aí uma crise epilética ou diagnóstico de epilepsia, existem alguns gatilhos, né, questões emocionais, de repente, que podem aí desencadear, como a Catele disse, uma crise, por exemplo. Eu queria que você falasse um pouquinho dessas questões emocionais, né, que precisam ser trabalhadas, tanto a ansiedade quanto a depressão, aí, de repente, com o diagnóstico, é que você falasse um pouquinho dessas sensações, né, dessas emoções que são, que acontecem na pessoa que é diagnosticada, como é necessário trabalhar isso pra evitar que sirvam de gatilho aí e pra crises mais constantes e intensas. Lidar com uma doença crônica já é um fator, né, difícil. Uma doença crônica quase característica da epilepsia mais ainda. Então, certamente, que as pessoas com epilepsia precisariam não ficar isoladas, né, isso é um ponto tanto pras famílias quanto pras pessoas procurarem as redes sociais, participarem de grupos, fazer contato presencial mesmo com outras pessoas que conheçam, que tenham passado por experiências, como a Catiely trouxe um exemplo tão legal, né, de alguém que lida diferente, que teve uma família ou uma cultura diferente e que traz, né, que acrescenta uma soltura a ela a partir da visão da própria pessoa. Então, assim, o tempo todo a pessoa que tem epilepsia ela tá numa certa tensão, especialmente se ela tem uma crise mais grave. Doutora Isabela, só pra gente enfatizar essa questão dos gatilhos emocionais, isso realmente acontece? Questões de ansiedade, né, de nervosismo, um período com um momento de mais trauma, realmente serve como gatilho pra uma crise? Então, na verdade, a gente tem vários gatilhos. O estresse emocional, claramente, a gente percebe que é um gatilho. Mas, assim, o álcool é um gatilho, privação de sono, que é muito comum na adolescência também. Então, saiu, vai numa festa, amanhã de manhã tem escola, e aí vai, né, privação de sono. Alguns tipos de epilepsia são luzes, né, como a Regina mesmo falou, então, essas luzes estroboscópicas. Então, assim, o gatilho emocional, sim, né, e é muito interessante que a gente tem investigação de epilepsia que é de difícil controle, às vezes o paciente interna tem crise toda semana, né, tem todo dia. A interna está num ambiente mais tranquilo, fica uma semana sem remédio, sem crise. Não é possível, o emocional interfere. Mas esses outros também. Então, é importante ficar sempre atento qual é o seu gatilho. Doutora, para a gente encaminhar aí para o encerramento do nosso programa, vamos falar rapidamente de tratamento e cura. A senhora já ressaltou da necessidade de um tratamento, obviamente, de um acompanhamento específico, né, com medicações adequadas que as pessoas aí acabam tendo que ter esse processo de adaptação da medicação. Mas é possível falar em cura? Por exemplo, alguém que fica anos ou meses, enfim, sem ter uma crise, pode se considerar curada? Como que é tratado no meio médico essa questão de tratamento cura? Então, é importante entender que 70% do tratamento da epilepsia é medicamentoso. 70% das pessoas vão conseguir controlar com o uso de medicação. Mas as medicações, elas são sintomáticas. Então, na verdade, elas não vão na causa da epilepsia. Elas controlam um sintoma. Da mesma maneira que a pessoa tem febre, você toma de pirona, abaixa a febre, mas se tiver que ter que ser urinário, vai precisar tomar antibiótico, vai precisar outra coisa. Então, alguns tipos de epilepsias, elas são autolimitadas, elas vão, por si só, desaparecer. Então, existem epilepsias que curam, que elas somem. Existem epilepsias que não somem, mas que controlam fácil com a medicação. e um grupo pequeno, cerca de 30%, não vão controlar mesmo tomando medicação. Então, assim, esse é mais ou menos a forma de evolução dos tipos de epilepsia que a gente tem. Tá ótimo. Eu queria agradecer muito a presença de vocês. Foi ótimo o nosso papo, os nossos esclarecimentos de vocês, na verdade, né? Espero que tenha contribuído para quem esteja assistindo. E como a doutora, a Regina falou, né? É importante a gente falar sobre isso para tirar esses preconceitos e ajudar, porque às vezes pode ser com um familiar nosso ou pode ser alguém que está passando na rua, né? E a gente ter essa capacidade, esse olhar, essa sensibilidade e poder ajudar de uma certa forma. Muito obrigada, tá? Pela presença de vocês. Catiele, um beijo, boa sorte na sua escolha de medicina. Que você tenha muito sucesso na sua profissão. Muito obrigada. E só é importante frisar para finalizar, eu quero só deixar que eu nunca deixei de realizar nenhum sonho meu pela epilepsia. Nunca. Não é mais fácil, né? Mas tem uma caminhada descoberta. Então, eu sou muito feliz e agradeço muito o convite para poder falar sobre isso. Nós que agradecemos a sua presença. Um grande beijo para vocês, doutora Isabela, Regina. Muito obrigada, tá bem? Obrigada. Obrigada. A epilepsia é uma enfermidade como qualquer outra. O importante é que haja um tratamento adequado e se reduza o preconceito com conscientização e informações sobre ela. Além de se estabelecer políticas públicas, claro, que facilitem o acesso ao atendimento e à medicação. Eu agradeço a sua companhia no programa de hoje. Continue ligado na programação da TV Alerj pelo nosso site e também nas nossas redes sociais. Lembrando que estamos no canal digital 10.2 na sua TV aberta. Até semana que vem. TV Alerj, o canal do povo. TV Alerj, o canal do povo. Tchau, Tchau. Tchau, Tchau. Tchau, Tchau. Tchau, Tchau. Tchau, Tchau. Obrigado.